Fala pessoal, Eduardo Moreira falando. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nesse fim de semana eu estive em São Paulo pra Game World 2012, a terceira edição da Game World, que é a festa dos games que aconteceu em São Paulo lá no Centro de Convenções Frey Caneca. E entre as coisas esquisitas que eu presenciei por lá, como os cosplays, os cosplays até que são bacanas, mas pessoas utilizando caixas de papelão na cabeça, computadores esquisitos, case mods de Ragnarok, enfim, essas coisas que pra mim são muito estranhas. Dentre as mais estranhas, a mais estranha foi a demonstração dos jogos de dança. Sim, porque a gente tinha Dance Central, Just Dance 3, o Michael Jackson Experience, e as pessoas estavam lá dançando. Eu confesso que eu tenho jogos de dança em casa, mas eu não pretendo expor tão cedo minhas habilidades de dançarino diante de uma televisão onde eu tenha que reproduzir os movimentos. Eu acho que isso vai ficar pra algum momento onde eu não estiver no curso de minhas faculdades mentais ou sob efeito de alguma bebida alcoólica ou alguma substância não tão legal, coisa que eu não pretendo fazer tão cedo. Aliás, eu não pretendo fazer nunca. Não usem drogas, crianças. Então, vocês vão ver demonstrações de dança animadas, espontâneas, efusivas, que aconteceram na Game World 2012. Se você quiser ver o conteúdo na íntegra da cobertura do Target HD na Game World, você pode conferir no www.targethd.net. Quem quiser me seguir no Twitter pra discutir esse e outros assuntos no mundo da tecnologia, é só me seguir no arroba o Eduardo Moreira. Então, a partir de agora, você senta diante do seu computador, relaxa, respira fundo, porque eu tenho quase certeza que teremos algumas boas risadas nos próximos minutos. Um grande abraço pra todo mundo e até a próxima! Atenção! 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 Deixa eu acompanhar. Aliás, um abraço de reunião, gente. Não é muito grande. Olha só, agora a gente vai ter o jogo de Caminho. O jogo de Caminho é o oposto do Brasil. O jogo de Caminho é o oposto do Brasil. O jogo de Caminho é o oposto do Brasil. O jogo de Caminho é o oposto do Brasil. Desistam de hoje. Não podes acompanhar. O hero de Caminho é o sistema de comunicação. O que é a tecnologia? O que é o cotidiano? Mas onde? O que aconteceu? Ah, tem um bom coincidência de tal ou tem microfone? Não deixe de pegar o seu boleto. O Maria vai agora fazer a demonstração. Não, mas não pode segurar o microfone. Está ligado porque você não mudou o que. Você trabalha lá. Vem participar com ele. Vem participar com ele. E a palavra que o Daniel, ele é o que é vice-comunhado, ele é mundial. Então, conta aqui para as pessoas que eu também quero saber melhor, e só essa, eu não sei o que eu adoro, é assim. A gente vai gostar. E assim. Já está a peça também, pois eu digo que, o que é um lugar de terras na frente, é uma pessoa que está a melhor colocar ali. A melhor colocar, a melhor colocar o dia inteiro. A melhor para ir nos mesmos. Obrigado.